Música Mais um dia, nessa nossa caminhada linda, estamos aprendendo a descobrir o valor de ser um Simão Sirineu na vida de alguém. Quantas pessoas chegam no nosso dia a dia pedindo tanto tipo de ajuda? Quero lembrar você que Deus resumiu todos os mandamentos, e não eram só os 10 não, os 613 mandamentos dos judeus. Jesus vai sintetizá-los em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como se fosse a si mesmo. E quando Jesus fez essa observação, ele não estava falando dos 10 mandamentos que hoje nós também temos. Ele estava falando dos 613 mandamentos que os judeus viviam. Então, estamos aprendendo a ser esse Simão Sirineu. Que alegria, né, minha irmã? É uma alegria. Quando as pessoas, quando conseguimos, né, atingir uma pessoa naquilo que ela está esperando. Na necessidade dela. E muitas vezes, a gente se omite porque a gente acha que tem que fazer grandes gestos. E não. Às vezes, aquilo que você pode fazer vai ser aquilo que a pessoa está esperando naquele momento. Ela está necessitando naquele momento. Então, não deixe de fazer, não deixe a inspiração que Deus coloca no seu coração se esvaziar porque você acha que é pouco. E uma coisinha pequena, porém todos os dias, vai se tornando uma coisa muito grande. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Puxa vida. Youtube.com.br Dunga.phn Vem pra cá. Vem fazer parte dessa comunidade linda aqui no YouTube. Tá bom? Deixe também aqui o seu comentário, que é muito importante. Tá bom? Faça... Clique aqui nesse link que está aparecendo na descrição do vídeo. Acione as notificações. Vem fazer parte também desse grupo de WhatsApp. É muito bacana. Tá bom? Tenho certeza que você vai se sentir família estando aqui juntinho conosco. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenio. E que por meio dessa experiência eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta primeira dezena eu quero colocar todas as pessoas que um dia se decepcionaram com alguém. Mas depois de um tempo entenderam melhor a situação e mesmo com aquela pessoa que te ofendeu, que te prejudicou, você agora sente amor por ela. Puxa, que coisa linda. Sentir amor por alguém que um dia te prejudicou. Que um dia puxou o seu tapete mesmo. Mas você hoje compreende melhor a vida. E compreende melhor até mesmo aquela pessoa. E você se compreende. Então é um ato heróico. É você que eu estou colocando nessa primeira dezena. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça. Que a graça de te ajudar a carregar a cruz. Assim como fez Simão Serenêu. E que por meio dessa experiência, eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Quero colocar nessa segunda dezena, você que recebeu o diagnóstico de uma doença, de um câncer. Não é você, mas você recebeu o diagnóstico de alguém que você ama muito. E agora você pede forças para ser o sirineu e estar ao lado dessa pessoa. Então que o Senhor já venha fortalecendo você nessa luta. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz. Assim como fez Simão Serenêu. E que por meio dessa experiência, eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa terceira dezena, eu quero colocar você. Que é um sacerdote. É um barco. É. Essa vida solitária. Depois de cuidar de todo mundo, por exemplo, num dia de domingo. Três, quatro missas. Encerra o seu dia num quartinho com uma cama de solteiro. Com o quadro de seu santo ou santa de devoção. A fotografia de seus pais. E vai viver a solidão do pastor. A você, padre. Primeiramente, nosso respeito, nosso carinho, nosso amor. Mas eu quero te colocar agora, nesse momento. No coração de Jesus. Que você se sinta verdadeiramente um Simão Serenêu. Na vida de muitas pessoas. E um dia, a sua recompensa será muito grande. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Faça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa quarta dezena, eu quero colocar você que tem se sentido feliz e que tem perguntado, meu Deus, diante de tantas tristezas, diante de um mundo tão atribulado, eu tenho esse direito? E eu digo para você que você tem o direito de estar vivendo esse momento de felicidade. E que você aproveite dessa felicidade, olhe ao seu redor e possa se tornar um sirineu na vida daqueles que ainda estão esperando a felicidade. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, eu quero colocar você jovem. É, você jovem. Que está sentindo no coração a vontade de visitar um asilo, um lar para crianças. Você que tem sentido no coração de fazer algo muito concreto em relação à ação social. É, essa força, essa energia, essa alegria vai fazer bem a muitas pessoas. Então, não pare apenas na vontade. Vai, vai, vai colocar isso em prática. Porque eu tenho certeza que o seu coração vai se sentir muito feliz ao realizar essa obra que Deus está te inspirando, jovem. Jovem, a igreja, quando olha para você, fica feliz em te ver dentro dela. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serineu, e que por meio dessa experiência eu encontre força para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã um novo dia, novos desafios, e com certeza seremos mais uma vez Simão Silineu na vida de alguém. Até amanhã. E com certeza seremos mais uma vez Simão Silineu na vida de alguém.